Conheçam o AEPR SSTO-2T Coyote. Esta aeronave foi especialmente projetada para fazer a agência espacial Peste Renan parar de perder dinheiro. Se você ainda não sabe, eu sou um grande admirador da série de Kerbal do Peste Renan. E ele joga no modo onde conseguir dinheiro é o dobro mais difícil. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan. Estamos de volta com o Kerbal Space Program no modo carreira hard. Então, que tal levar os seus veículos para espaço pelo custo somente do combustível? Por apenas 34.617 créditos você leva essa belezinha pra casa. O AEPR SSTO-2T Coyote é capaz de levar para a órbita baixa de kerbin até 2 toneladas. Para nosso exemplo, vamos levar 2 cabines que pesam 1 tonelada a cada. E com essa configuração, podemos levar até 6 Kerbos para o espaço e ganhar dinheiro com o turismo espacial. Este SSTO usa peças que o Peste Renan já possui em sua série. O que facilita a sua construção. E é muito fácil de voar. Basta você acelerar em 10 graus até não conseguir mais ganhar velocidade. Então, pressione o RCS e o modo Afterburn será acionado para ganhar mais velocidade. Novamente, continue acelerando até não conseguir mais ganhar velocidade. Porém, agora em 20 graus. Então, aperte o botão vermelho e ligue os motores orbitais. Então, mantenha entre 20 e 25 graus até alcançar o apoastro de 70 mil metros. Aí, é só circularizar e pronto. Você está em órbita com o nosso incrível AEPR-SSTO-2T Coyote. E agora, é só você voltar para casa tranquilamente enquanto a sua nave é delicadamente aquecida pela atmosfera. AEPR-SSTO-2T Coyote. Venha voar conosco. Disponível somente na cor branca. Não aceitamos a evolução.